Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não for Pra ser o gostoso E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não for Pra ser o gostoso Eu preciso aprender a falar não for Eu preciso aprender a falar não for